Salve galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo em busca de novas miniaturas, olha o parque aí galera, está todo abandonado, está fechado viu, bom galera, estou aqui no shopping, mas está bem deserto, olha isso aqui, como que está bem deserto, está tudo parado né, e a gente vai na loja, ver se a gente acha algumas miniaturas né, mas não tem esperança não galera, eu já passei na loja no centro e não tinha nada, tá bom, eu acho que o shopping está até fechado, sei lá aquela portaria ali, parece que está fechado hein, a portaria aqui atrás, parece que está fechado galera, mas vamos ver aqui se a gente dá sorte, porque na primeira loja no centro aqui da minha cidade, eu não achei nada, tá bom, não consegui achar nada, mas vamos ver, está fechado aqui campeão, lá em cima está aberto, obrigado, aí galera, é lá em cima mesmo, então eu vou subir, e a gente vai ver se a gente consegue achar alguma coisa, vamos ver, provavelmente não são todas as lojas que vão estar abertas né, e assim cara, está complicado né, está tudo fechado, vou ver o carro passando ali, essa portaria aqui ó, ela está fechado, então é só lá em cima, vamos subir um escadão aqui para poder ver, se a gente consegue achar alguma coisa, e ver, e é isso aí galera, como eu falei, na loja lá no centro, eu não consegui achar nada, a gente não está achando nada né, eu aproveitei, quis sair para poder pagar as contas né, como sempre, a gente está saindo só para pagar aí as contas, olha o tamanho da escada cara, que eu vou subir, olha isso, ô louco, com essa máscara a gente fica até sufocado para subir, e olha como está deserto isso aqui, caraca velho, é de ficar chateado né, como que as coisas estão parando né, olha, aqui no shopping, olha o tamanho da escada, morreu galera, morreu, mas vamos lá né, quem sabe a gente tem sorte de encontrar, nossa olha a escuridão, cara, hoje é sexta-feira, sabe galera, hoje é sexta-feira, e aqui ó, nesse ponto aqui ó, tem um barzinho top, é lotado de gente cara, é lotado de gente, é de ficar triste, saber que o nosso mundo está parado, está parado, já está se passando vários dias né, e parado né, mas é isso aí, eu cansei de subir na minha escada, é, a gente está dentro de casa, aí acaba que a gente fica, é um pouco meio que enferrujado né, e vamos lá, até que tem um movimento, mas eu acho que é por causa do mercado que tem ali galera, tem um mercado ali, e agora estou chegando aqui na porta central aqui, e eu volto com vocês na loja, se a loja estiver aberta, olha aqui, isso aqui fica lotado de gente, é um barzinho muito top, fica lotado de gente, olha galera, segura a onda hein, daqui a pouco eu volto lá na loja, dá um jeito de beber uma água, porque estou morrendo, fui! Mais um trechozinho aqui dentro do shopping, e cara, a loja dos americanos está aberta, tá bom? já passei ali pelo álcool né, a medição né, de febre né, para ver se está tudo ok, mas galera, tudo fechado cara, olha isso, tudo fechado, e cara, isso está complicado, porque tem lojas que até fechou para sempre, sabe, cinema então? Quando a gente vai ir no cinema né, quando eu ia com o Edu né, mas vamos lá galera, vamos lá na loja, e vamos ver aí ó, tudo fechado, poucas pessoas assim pulando, pergunta o que você vai fazer no shopping né, aí eu falei que eu vou na loja dos americanos, então, é isso aí galera, felizmente, é o que dá para nós no mundo de hoje né, vamos lá, tudo fechado, tudo fechado cara, olha só eu no corredor do shopping, e isso é de, isso é de ficar triste, porque você não vê mais alegria, você não vê o fogo, né, você não vê aí a criançada, cinema então, eu adoro ir no cinema com o Edu né, com o Edu é uma lagueira, e olha isso galera, vou fazer um giro para vocês, fechadão, sexta-feira cara, sexta-feira, bom, cheguei aqui na loja, vamos entrar lá e vamos ver se nós achamos alguma novidade, vai valer a pena aí, essa caminhada, fui, vamos ver se a nossa caçada vai valer hoje né, vamos dar uma olhada se a gente acha aqui ó, tem até uma numeração aqui ó, pode sair e tem que entregar lá, deixa eu pôr no bolso, vamos ver se a gente dá sorte de achar algum Hot Wheels, com o mundo parado, bem provável que, bom, tem alguns Hot Wheels aqui galera, tem uns packs, vamos dar uma conferida aqui nos packs, às vezes a gente acha aí alguma coisa legal, para valer essa caminhada cara, eu já andei, olha que carro diferente, olha, olha aí Edu, olha aí Pimenta Malagueta, eu ia gostar desse pack aqui ó, tem uns carros bem diferentes, esse pack aqui é aqueles, para andar em pista Hot Wheels mesmo, um Corvette aqui muito top ó, Corvette aqui legal hein, show, vamos ver aqui ó, tem um Camaro também, um Camaro legal, e galera, infelizmente é o que a gente está podendo fazer ultimamente, tá bom, eu tenho trago bastante vídeos dentro de casa, recentemente eu adquiri algumas miniaturas na mão de colecionadores né, de vendedor, espero que vocês tenham visto aí o vídeo, e vamos todos, é, segurar a onda né, vamos segurar a onda, essa Ford Raptor aqui está maravilhosa viu, essa aqui eu quero muito na Collective viu galera, eu acho que essa caixa aqui vai ser a que vai valer a pena, é, por vir aqui na, na loja viu, porque eu andei viu, como sempre né cara, a gente andava muito antes né, e, para não perder o costume, vamos fazer essa caminhada né, ainda tem uma caminhada de volta ainda para casa, então é o que, é uns 15, 20 minutos, batendo perna, o bom que antes, eu fazia um tour galera, em busca de miniaturas né, mostrando miniatura direto das lojas, eu ia em uma loja no centro, que nem eu fui hoje, mas não tinha nada, e da loja do centro eu ia em outro shop, o shop Bertin, que era um pequenininho né, mas ele fechou, há um tempo atrás, e agora, a gente vem aqui no Monte Carmo Shop, né, então eu fazia uma tour né, passava em três lojas, para poder adquirir as miniaturas, hoje a gente só tem duas, eu fui no centro, e agora vim no shopping, aqui ó, esse aqui é bonito hein, é diferente, olha esse, show hein, muito bacana, bacana, aqui, até que tinha umas caixas legais aqui, com cinco, essa aqui está legal, essa aqui o Edu, iria gostar para brincar na pista, o Edu vai brincar bastante, lá no canal Martinha Kids, né, porque nunca tem como a gente, fazer vídeos aqui com o Edu, mais no nosso canal, mas não esquenta não galera, esse canal sempre vai ser, W Edu Collective, mas por que W Edu Collective Wagner? W de Wagner, Edu, de Eduardo, meu filhão, sempre vai estar aqui com a gente, ele vai crescer né, ele vai crescer, e ele vai voltar aí para o canal, se Deus quiser, bom galera, olha aí, tem aqui esses aqui também, esses aqui já é mais para, serve mais para o Edu né, se divertir na pista, deixa eu dar uma olhada aqui, depois a gente acaba de olhar as caixas, olha ali galera, olha isso aqui, se liga aí, se liga nessa caixa hein, e aí, vale a pena ou não repetir? O que vocês acham? Vale a pena ou não repetir? Bom, dá até para repetir, e como a gente está em casa, de repente a gente trocar aí com a galera, troco de outros carros né, e aí a gente consegue, é, crescer a collection né, não sei, de repente, olha aí, velozes e furiosos hein galera, ó, aqui ó, show de bola hein, eu acho que o meu brother e o Tiagão não tem cara, não sei se ele tem esse parque aqui viu, eu não sei se ele tem, ó, o Tiagão é fascinado com velozes e furiosos né, vamos dar continuidade aqui ó, ó, HW Exóticos galera, 2020, vamos ver aqui as novidades aqui, o que é que nós temos aqui, deixa eu ver, ó, Porsche, ó, o único que eu gostei aqui foi a McLaren F1, está bonita, é o único que eu gostei dessa caixa, vamos ver, bom galera, tem vários carros né, o parque parece que tem bastante aqui né, a vanzinha dos Tatarugas nada né, a vanzinha dos Tatarugas a gente não acha mesmo, é porque tem que chegar novidade ali né, mas não chegou novidade ali, parece que não chegou novidade, só, é, nos parques, olha esse aqui está bonito, mais ou menos, é, vamos ver aqui, mais um da caminhonete né cara, o da caminhonete também está muito top viu, e tipo assim, hoje, eu vim para buscar pelo menos umas sete miniaturas, tá bom galera, é, eu tenho que, dar uma pausa, tenho que dar uma pausa, principalmente nos carros maiores né, nas miniaturas escalão 24, eu vou ter que dar uma pausa, então, eu sei que, galera, eu vou ter que mexer no som do vídeo, tá bom, provavelmente meu som vai sair baixo, principalmente por causa da máscara né, então, eu vou ter que mexer no vídeo, porque tem uma caixa de som aqui, bem em cima de mim cara, tem uma caixa de som de cima aqui de mim, e para não dar direitos autorais aí no YouTube, a gente não correr risco né, eu já estou tendo uma certa dificuldade aí, com, com o nosso trabalho né, justamente porque, estou removendo os vídeos do meu filho, e cara, nossa, isso está de cortar o coração viu galera, está de cortar o coração, eu não sei se o mundo isolado aqui fora, ou se tirar meu filho cara, o mundo isolado né, muito triste a gente ver o mundo isolado, a gente pede muito a Deus aí, que nosso mundo volta ao normal logo cara, que essas coisas ruins vão embora, e, nosso mundo volta ao normal, porque a gente, cara, é muito bom a gente, chegar num ambiente, que num shopping assim, e a gente vê tantas pessoas felizes né, andando para lá e para cá, todo mundo se divertindo, e lá é o mesmo, está vendo aqui, lá é o mesmo, vamos dar uma conferida aqui, cara, esse da Maestro aqui, está valendo a pena viu, doido para pegar esse Golf aqui viu, esse Golf está top, galera, eu vou falar que nem uma cagarela aqui, porque, a caixa de som está aqui em cima cara, eu vou ter que abaixar o som do vídeo, vou ter que mexer, porque senão vai dar errado, e já chega de problema viu galera, bom galera, participa aí também, das nossas redes sociais, vai lá no nosso Instagram, WD Collective, vai lá no nosso grupo, no Facebook, WD Collective, tá bom, porque se acontecer alguma coisa galera, eu temo por isso ultimamente, se acontecer alguma coisa aí, no nosso canal, tá bom, e vocês vão estar comigo lá, entendeu, vocês vão estar comigo, a gente nunca vai, abandonar aquilo que a gente gosta não, eu gosto muito de compartilhar com vocês, a Collective, tá bom, então estou falando isso com vocês, porque, o mundo está difícil hoje cara, está muito difícil, entendeu, então a gente tem que prevenir, então se vocês querem também trocar uma ideia comigo, né, vai lá no canal, WD Collective, bom galera, é, eu não sei, mas eu vou dar uma olhada, talvez o, o Tiagão na cidade dele, ele consegue achar novidades, né, consegue achar algumas miniaturas, então eu vou garantir esse parque aqui, para a gente não perder a viagem, embora eu queria muito o da Ford Raptor ali, que eu até separei, mas, economizar, né, então é, eu vou fazer o seguinte, eu vou garantir esse parque aqui, eu já tenho ele, tá bom galera, eu já tenho, eu estou sendo sincero aqui com vocês, mas, eu vou dar uma olhada com o meu brother aí, com o Tiagão, eu acho que ele não tem esse parque aqui, se não me engano, ele pegou o primeiro parque Velozes e Furiosos, e se ele não tiver, já está na mão, já está na mão, vou defender aqui para ele, e a gente troca, então aqui já são, cinco miniaturas, né, então, vá aqui lá na cidade dele, ele consegue achar, cinco novas miniaturas, e aí ele reserva lá para mim, eu envio aqui, essa aqui para ele, e ele envia lá, as cinco miniaturas para mim, né, então a gente consegue, levantar aí, a nossa collection aos poucos, né, porque como vocês podem ver, não tem novidade galera, não tem nada de novidade, tá bom, vamos dar uma olhada aqui, nas pistas Hot Wheels, também não chega nem pista Hot Wheels, não chega nada, olha para você ver, não chega umas pistas, para a gente brincar lá no canal, Martinha Kids, se eu quero brincar bastante, com o meu filhão lá, porque, infelizmente, eu vou ter que remover aí, os vídeos do Edu, mas galera, vai lá no canal Martinha Kids, entendeu, o Edu, vai estar de volta, com tudo lá cara, é muito gostoso, se divertir com o meu filhão, e, já que o nosso canal, não pode ser aí, uma classificação livre, já que, ele não pode ser um canal, aonde o pai, é, brinca, se diverte com o seu filho, né, então, já que eu tive que fazer uma escolha, né, conteúdo, para adulto, ou para criança, então, eu escolhi aí, adulto, eu espero que todos os, paizão aí, todos os adultos, que fazem parte do nosso canal, continuem com o nosso canal, continuem firme e forte com a gente, e, aqueles que tem aí, a garotada, vai lá no canal Martinha Kids, é um canal da minha esposa, que estava parado, a gente vai dar continuidade nele, mas, é, o canal vai se tornar aí, é, canal, Martinha Kids, mas, se divertindo aí, junto com a família Guedes, tá bom, então, vai estar eu, minha esposa, meu filhão, se divertindo lá, junto com vocês, é claro que lá, eu vou colocar vídeo, é, um pouco menos, do que o canal normal, tá bom, mas, segue aí, os dois canais aí, quem curte mesmo, a família, quem curte a gente aí, acompanha a gente lá, beleza, vou contar aqui, ó, se o Thiagão não tiver esse aqui, já está na mão, beleza, se o Thiago, caso tiver, ou não quiser pegar comigo, não tem problema, a gente arruma aí, uma troca legal, e a gente consegue trocar, miniatura por miniatura, beleza galera, aqui eu não vou pegar para vender, mais caro não, porque aqui é o Wagner, entendeu, aqui eu vou pegar, para a gente tentar, conseguir, novas miniaturas, às vezes, às vezes, algumas cidades, chega novas miniaturas, né, e às vezes, a minha não chega, então, pode ser que você, queira ter esse pack aqui, né, você queira ter, então, são cinco carrinhos, de repente, a gente consegue trocar, mas eu tenho quase certeza, que essa aqui, já está garantida aí, para o Thiagão, falou galera, bom galera, o vídeo ficou um pouco grande, eu falei igual a tagarela aqui, eu costumo mesmo, mas eu falei igual a tagarela, justamente, por causa do som, o som está bem em cima, de mim ali, tá bom, olha os carros da Maisto aqui, galera, se vocês quiserem, que eu mostre para vocês, a nossa Collection Maisto, a gente está crescendo ela, cada vez mais, essas rodinhas aqui, é top, olha, olha que rodinha legal, cara, olha que linda, maravilhosa essa rodinha aqui, para colocar em alguns carros, então, se vocês quiserem, que eu mostre para vocês, a Collection Maisto, eu tenho os carrinhos top, lá, que eu gosto para caramba, e galera, eu vou deixar aqui, no finalzinho do vídeo, para vocês, não perde, beleza, vai lá, nas nossas redes sociais, né, eu vou deixar um post lá, e a gente vai fazer um vídeo aí, de perguntas, vocês vão fazer perguntas, e a gente vai responder, tá bom, de acordo com o que a gente conseguir responder, então, vocês vão fazer, várias perguntas para a gente, a gente vai fazer uma live, muito top, se divertindo lá, a gente com vocês, olha o Chevrolet Camaro aqui, eu tenho esse aqui, eu troquei as rodas dele, ele é bem legal, é isso aí galera, olha, um forte abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, ah galera, não esquece não, inscreva-se, aí no nosso canal, e no canal Martinha 15, Fui, Fui, olha o Sanduíche, e se liga aqui, o McLachy Feliz, o que é que tem, olha, Velozes e Furiosos galera, a série da Netflix, se liga aqui nas máquinas, olha, são vários carros, na verdade, é a coleção completa, da série aí, da Netflix, olha que legal, o Edu pediu o papai, para poder, comprar o Sanduíche, para ele, e eu já vou levar aqui, a coleção completa, para ele, mas é hoje, que o menino, vai ficar feliz, viu, e também tem aqui, para as meninas, né, uma turma aí, de cavalos, né, olha que legal, deve ser de algum desenho, vamos ver aqui, Spirit, Versos Velozes e Furiosos, que legal, o Edu gosta também, dessa série aqui, do cavalo, que tem a mocinha aqui, ele assiste, é bem legal, na verdade, o McLachy Feliz, é da Netflix, está vendo, não tem, um cinema, então, já é aqui, nossa, muito top galera, vou garantir ali, a coleção completa, vou levar o Sanduíche, para ele, e a gente já, pega aqui a coleção, o carro aqui, do Tony Torito, está de cabeça para baixo, aqui ó, capotou, tem um cavalo também, que capotou aqui, e olha lá, que legal, o carro do Tony Torito, nossa, é hoje, que o Edu vai ficar feliz, viu, já que ele não pode vir, no shopping, com o papai, né, então, vou levar para ele aqui, e galera, fica ligado, lá no canal Martinha Kids, que o Edu vai abrir, essas miniaturas, lá no canal Martinha Kids, mas a gente vai dar, continuidade aqui, esse vídeo, próximo vídeo, eu mostro para vocês, e os mínimos detalhes, essa coleção, Velozes e Furiosos, beleza, então galera, deixa eu ir ali, que eu vou garantir, a collection completa, para o Edu, beleza, então vamos lá, já está tudo aqui, embaladinho, para viagem, está aqui ó, Velozes e Furiosos, se quiser fazer um lanche, aqui no shopping, já ó, limpa a mãozinha, aqui no álcool, que beleza, né, deixa eu mostrar aqui, para vocês rapidão, olha aqui, vou mostrar só um, está tudo aqui dentro, está todos aqui, vou mostrar o primeiro, que eu peguei aqui, nada mais, o carro do Dominique Toretta, na verdade, do Tony Toretta, o sobrinho dele, o sobrinho, acho que é isso mesmo, nem lembro, e o carro deve fazer alguma coisa, tem os adesivos aqui ó, então galera, fica ligado lá no canal, Martinha Kids, se você quiser ver o Edu, abrindo as miniaturas, tá bom, e fica ligado aí, nos próximos vídeos também, do nosso canal, WDT OLEC, porque eu vou mostrar para vocês, os mínimos detalhes, de cada miniatura, dessa aqui ó, então está aí ó, apesar de tudo, eu andei bastante, já está tudo embalado, para viagem, vou ter que fazer, uma viagem longa, daqui em casa né, ó, tem os adesivos aqui do carro, para colar, então a gente vai mostrar para vocês, assim que chegar lá, em casa, o Edu vai fazer aquele vídeo, vamos tirar mais um aqui, para mostrar para vocês, deixa eu pegar mais um aqui, olha aí, o carro daquele amigo, do Tony Toretta lá né, ó, que legal hein, show de bola hein, será que é da Hot Wheels, não né, não tem nada da Hot Wheels aqui, é só Velozes e Furiosos mesmo, que está aqui ó, olha aí, só Velozes e Furiosos, e é isso aí galera, está tudo embaladinho aqui, pronto para viagem, e vamos que eu tenho que, andar bastante viu, vou ter que andar bastante, eu acabei comprando o sanduíche, em outro lugar, devia ter comprado tudo, num lugar só, mas está valendo, o refrigerante não vai chegar lá não hein, Edu, vou beber o refrigerante, no meio caminho, beleza, então já prepara o suquinho aí Edu, para você comer aquele sanduíche, no meio caminho, eu já vou bebendo, bom galera, preparando aqui para viagem, e agora eu fui, tchau, e agora eu fui, tchau, 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 Tchau,